Bom dia, segunda-feira, emenda de feriado. Fala aí, João. E aí? Só trabalhando. Eu gosto do João que ele fala pra caralho. Fala aí, Pedro. Não dá, mano. Não dá, a gente não aguenta mais o Pedro, o João. Vou chamar de deserbal. Fala demais, deserbal. O que você tá fazendo aí, João? Explica aí. Tô trocando o quadro do... Trocando o quadro do gol, porque esse gol que a gente já mostrou alguma vez, tava trincado. Trincado não, né? Tava acabando já. Tava aberto, aí tá trocando pra continuar o resto. E você, Pedro, o que você tá fazendo? Tô na organização hoje. Organização? Junta de feriado ou organiza? Organiza, porque depois descansa e volta com tudo. Ó, já falei pra você, Pedro. Se você organizar tudo, tudo, domingo é folga. Entendi. E terça também. Amanhã também. É muito bom. Até a próxima. E aí, eu vou te acompanhar. Tchau. E aí, eu vou te acompanhar. E aí, eu vou te acompanhar. Esse gol aqui, ó. Ó, Rafael, fala desse gol aqui. De quem que é? Camarado. De um amigo seu? É. E te viu por onde? Fala. Pelos vídeos do YouTube. Aí, viu a cara desse indivíduo. Colocou esse filho de Deus aí. Falou. Então, ele trouxe o carro. Vai fazer kit completo de turbo. Mais pintura também completa do carro. Mais o cofre. Então, a gente vai fazer o serviço completo. Tudo, tudo, tudo. Né, Rafael? Tá vendo a capa com a tampadeira? Bagunça. Arrumando, arrumando, cara. Bom, bom. Você acredita? Lembra aqui do voltão? Que o bichão tava impossível, né? É. Que tá todo famosão. Aí, ontem. O que que eu recebo? Bom, domingo. Mensagem do Rafael. Nossa, mano. Tô maior famoso, velho. Vem os assos. Vem os assos. Vem os assos. Vem os assos. Fazendo cartaz. No máximo, foi duas pessoas. Três. Três. Aí, os caras. Ô, você que é o cupim lá, não sei o que. Qual que é uma fama dessa? Você quer ter? Fazer o quê? Aí, agora, além do voltão impossível, a gente tem o Rafael. Banda o pessoal comentar lá que o Rafael vai responder. É, que o voltão agora tá todo respondendo, os fãs, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, esses meninos, viu? Tripa, o que que você vai fazer nesse carro? Balanceamento das quatro. Balanceamento vai alinhar também? Vai alinhar também. Vamos só conferir a suspensão, se não tem rádio estourado. Ahn. E fazer o alinhamento. Entendi. Ó, esse pneu tá invertido, hein? Esse pneu tá invertido, tá andando pra trás, hein? Ô, Thales, quem é esse cara aí, velho? Quem? Quem é ele? Ó lá. Tá um louco. É o cara que vai começar um projeto interessante. É o dono do gol, o dono do gol ali, né? Dono do gol, isso. Deixa eu te perguntar, o que é a maior parte do carro? O cara é empresário, é outra coisa, ó lá. É, não é só marcando, falando o que vai fazer. Ele vai deixar o carro ali, velho. Vai? Hoje? Ele vai fazer a suspensão, né? Faz antes ou faz depois? Ô, mano, para de filmar, pô. Tô conversando sério com você. Ô, seu cara, o seu gol, né? É. Tá com os pneus invertidos da frente lá, você viu? A rodagem, tá? Aí ele já vai fazer o balanceamento, já. Ah, demorou. Ô, Thales. Oi. Você ficou envergonhado que eu tava te filmando? E quê? Ficou? Ah, que bonitinho. Ficou vermelhinho? O cara é que você tá com a camisa. Ah, você tá vermelho porque a camisa preta, entendi. O cara é vermelho, eu tô hoje, eu tô com a camisa preta, eu vou nela. Ah, não, tá perfeito. Só tem tipo assim, ó. Não, nem mexe, vixão. Mas tá, tipo, tá sem nada. Perfeito. Mas não... Você vai ter fã também no YouTube? Fala aí, porque o Rafael tá impossível. Não, só os fãs eu deixo pro Rafael. O Rafael tá impossível. Ele que é o menino da... O Valtão também. Não, o Valtão tava mais. Agora a gente tem o Rafael. É mesmo? Pra aguentar. É, não. É, Rafael. Eu acho que a gente encontrar na rua e falar não é o palhaço. Aí, ô, palhaço. É o palhaço. Palhaço, que é, rapaz. O que é o palhaço que eu fiz lá? O que? O Kimbong. O Kimbong é zica. Liliano de Interlago. Isso aí é Venacman nos tribons também. O que aconteceu com o seu cabelo hoje? Não sei lá, não. Olha isso. Tá grande, mano. Ô, Valtão, sei que agora tá cheio dos fãs no YouTube e tal. Cheio, tá todo impossível aí. E você me vem com o cabelo desse pra apresentar pros seus fãs? Ah, não importa cabelo, não importa coisa, não importa... O coração, né, Valtão? Fala aí. O carisma, não. Fizemos esse up também. Fez estágio 2, né? Então colocou o intake. Colocou esse mangote pra colocar a válvula. Colocou o dome pipe, escape completo, shipping, pedal. Fez tudo. Não lembro agora de cabeça qual foi a diferença de potência que deu. Mas deu uma diferença aí de potência. Uma razoável, bem considerável, por sinal. Ô, Selma, o que você tá aprontando aí? Fala pro pessoal da internet aqui, ó. Agora você tá comendo? Tem que comer um pouquinho, né? Pessoal, vamos ali. O menino vai fazer um projeto novo no Gol. Né, Valtão? Vem cá. Fala do projeto do Gol do rapaz. Quer que eu mostre as rodas do seu carro? Não. Ah, então. Aqui, ó. Golzinho do rapaz 8-9. Ele vai pintar inteiro. Fazer o cofre aqui, ó. O carro dele é todo original. Ele vai fazer tudo com a gente. Desde pintura. Pintura geral inteira, ó. E vai fazer mecânica também. Esse é o carrinho dele aqui, ó. Originalzinho, bonitinho, ó. Por dentro aí, ó. Original, coisinha linda também. Os banquinhos. O carro é bem bonitinho. E vai... Vai fazer um projetinho todo aqui com a gente. É isso aí. Tamo começando a desmontar. Pra fazer uma pintura. Vai pintar cofre. Vai baixar a mecânica inteira aqui, ó. Pra fazer o cofre. O carro é bem zerado também, ó. Muito bom de estrutura. E essa aqui é a áudio do amigo nosso, né. Isso aqui, ó. Ô, vá. Vem cá, vá. Aqui, ó. Aqui, ó. Que segura o capô aqui, ó. Ó, que coisa linda. Ó. Isso aqui é um cabo de machado. Acho que bateram nele alguma vez. E é bem feia essa áudia aqui. Eu não gosto muito dela, não. Ó. Olha que coisa feia. Já mostrei já o cabinho aqui, ó. E aí, samurai. E aí. Como é que tá aqui? Aqui eu estou, mas eu tiro. Já podemos revelar a cor, já? Tá. Acho que mais um pouquinho, né. Segura mais um. Vou mostrar aqui. Olha só que bonito. Você revela. Bonita a cor, hein. Bonito, né, velho. Aí, ó. Eu acho bem... Tem um reflexo bem legal, né, ó. Caramba, velho. É. Vai ficar bom, hein. E aí, Jonzinho. E aí, eu falei isso. O que aconteceu aqui? Estou fazendo vela. Cudeira. Seis. Esse carro aqui chegou falhando. Com dois tipos de velas diferentes. Uma da NKG e uma da Bosch. Aí não pode. Tem que ser tudo mesmo, né? É bom, né? É bom. Aí comprou o Diogo. Seis velas da NKG e seis bobina nova. Cadê a outra bobina? Cadê a outra bobina, Jonzinho? Novinha, ó. Olha lá. Vila. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.